Música Bom dia São Paulo, nós estamos aqui começando o Geração Jovem Adventure Hoje nesse passeio ecológico nós vamos subir até o topo daquela montanha ali atrás Dá uma olhada aí se você aponta para aquela montanha ali atrás Onde nós vamos estar subindo, volta aquela montanha onde se encontra a Cachoeira dos Véus das Noivas Bem próximo do Vale da Lua É uma caminhada bacana, uma caminhada cheia de obstáculos, cheia de animais silvestres, cheio de ruínas Verdadeiramente uma aventura Quero convidar vocês a nos acompanhar nesse momento aí de luta, de superação e de conquista Geração Jovem é isso, é raça, é disposição, é luta, é conquista Vamos juntos e chegaremos ao topo, teremos aquela sensação que só os vencedores têm Doce e sabor da vitória, é isso aí Geração Jovem! Música Aqui começa a trilha em direção ao Vale da Lua O Vale da Lua é um vale misterioso, um vale mais antigo do que a própria nação brasileira Segundo os nativos, indígenas desse local Um lugar que tem história, um lugar que tem aventura Venham conosco, sigam nessa trilha, vamos lá pessoal Estamos agora atravessando o Rio Perequê Conhecido aqui pelos nativos como Roncador Só podemos chegar até o topo do Véu das Luivas Para então chegarmos no Vale da Lua Passando por esse rio Rio profundo, caldeloso Por conta da chuva, está com a correnteza muito forte Também cheio de vidas Peixes nativos da região Habitam nesse lago aqui, é um lago natural Começa lá em cima da montanha E desce em velocidade, se arrastando até a praia É uma aventura Vamos junto conosco, nós vamos chegar no topo da montanha Superando as nossas dificuldades físicas Superando o calor, superando a vontade de desistir Qualquer um desiste Os fortes vão até o fim, vencem Depois de ter vencido Roncador, nós estamos lá no meio da Mata Atlântica Uma mata fechada, onde a biodiversidade de animais é muito grande Aqui nós encontramos onça-pintada, capivara Encontramos porco espinho Encontramos aqui todo tipo de animal Animal aqui da flora brasileira E ainda faltam algumas horas para chegarmos no topo do Véu das Noivas E mais algumas horas para chegarmos ao Vale da Lua Vale da Lua é esse Que é uma lenda, uma lenda nesse território Muitos acreditam E grandes mistérios circundam o Vale da Lua E é lá que nós vamos chegar Vamos em frente Vamos em frente Vamos em frente Uma girafa Nós estamos atravessando um roncador, você pode ver que a correnteza é grande, pode atravessar, atravessa, força aí força, o desafio é grande, a luta é violenta mas nós vamos conseguir, ainda hoje estaremos no topo, no vale da lua, junte-se a nós. Muito bem, gerando salvação, pastora Raquel, nós chegamos aqui ao topo, ao topo da montanha aqui do Parque do Perequê, próximo do Vale da Lua, aqui na Cachoeira do Véu das Noivas, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. A Bíblia diz, os jovens se cansam, os moços de fadiga não caem, mas aquele que confia no Senhor, renova suas forças, sobe como asa de águias, caminhos não se cansam, correm e não se fadigam. Essa é a fé da geração jovem mundial. Aqui está a beleza natural do Véu das Noivas, porque assim é a geração jovem mundial, salvando vida, formando homens de Deus, geração jovem, superando limites, geração jovem! Até a morte!